Entrei pela porta da sala Quase que eu encontro o meu bem Nos braços de outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você tá sofrido Por que me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você é feliz Como outro alguém Entrei pela porta da sala Ela chegou pela cozinha Perguntei aonde ela estava Respondeu na casa da vizinha Ela marcava a hora que eu chegava Infelizmente o relógio atrasou Cheguei cedo, quase que eu encontro o meu bem Nos braços de outro alguém Não quero saber Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você tá sofrido Por que me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber se você é feliz Como outro alguém Não quero saber se você tá sofrido Por que me perdeu Não quero saber se você tá sofrido Por que você tá sofrido Por que me perdeu